Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiros do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog, Rale, e tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Bom, galera, a notícia que eu vou trazer pra vocês aqui é muito rapidinha, tá bom? Antes disso, deixa o seu like aí, não esquece, porque ajuda muito o canal e bora bater nossa meta de mil likes. Bom, pra você que vai aproveitar aí pra descansar no feriadão, quinta-feira, amanhã, A gente tem um jogo grátis iniciando já na quinta-feira e terminando somente no domingo, e eu estou falando nada mais, nada menos do que Ghost Recon Wildlands. Com o novo mundo aberto que a Ubisoft descreveu como um dos maiores que já fizeram, Wildlands é um jogo mais ambicioso da franquia Ghost Recon. Desde o lançamento em março deste ano, a empresa tá liberando conteúdos e promoveu um novo modo PvP gratuitamente. Bom, ele tá aqui. O novo modo Ghost Recon Wildlands coloca 4 contra 4, sem respawns, galera, sem respawnar e sem segundas chances, e assim favorecendo a estratégia tática do núcleo da franquia. Em comemoração ao novo modo que vai estar disponível, a Ubisoft também tá tornando o game grátis por 4 dias, ou seja, durante o fim de semana, que na verdade é um fim de semana estendido aí, começando na quinta-feira, indo até o domingo, galera. Então você vai poder aproveitar o jogo aí completamente grátis. E se você gostou do jogo, a Ubisoft espera que você goste, sim, claro. A empresa também fará um desconto bem generoso no jogo durante o fim de semana, oferecendo 50% de desconto no jogo completo, galera. Surreal, né, turma? Então é uma oportunidade muito bacana pra você aí baixar o jogo, jogar durante o final de semana, curtir bastante. Se gostou, quer ficar com o jogo, você tem até domingo pra pagar metade do preço. Isso é uma grana muito boa, galera, muito boa. Então assim, eu indico pra vocês o jogo é excelente, né, igual o Léo aqui, que tem a oportunidade de jogar pouquíssimos jogos por causa do tempo. Se você tem o tempo sobrando aí, quer experimentar o jogo, corre porque amanhã vai estar gratuito pra você baixar na live, hein? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Já compartilha o canal do Blog Ralé com os seus amigos. E se você não me segue nas redes sociais, principalmente na Xbox Live, Blog Ralé, Twitter, Facebook, Instagram, Blog Ralé também. Espero todos vocês lá, porque assim vocês ficam muito mais conectados comigo e conseguem se comunicar de uma forma muito mais rápida, né? Lembrando que eu vou estar na BGS no sabadão e domingo experimentando o monstro e pretendo, inclusive, fazer live de lá pra vocês e gravar muita coisa, tá bom? Deus abençoe a cada um. Até mais tarde. Tamo junto. Valeu!